Você sabe como anda a concorrência no mercado financeiro? O Banco Central trouxe dados para mostrar. Descubra agora no Cashless. Aliás, fizemos alguns vídeos já tratando um pouco como funcionou todo o cenário macro de 2022, o que vem acontecendo no cenário macro de 2022, e um deles foi justamente sobre inadimplência e endividamento. Mas voltando para 2021 e refletindo um pouco os resultados do relatório, a gente começa a ver a rentabilidade do setor se recuperando. Teve uma queda brusca em 2020, e agora a gente em 2021 retorna a níveis mais próximos do que era antes da pandemia. Isso acontece com o lucro líquido dos bancos e também com o retorno sobre o patrimônio líquido, que a gente chama de ROE, tudo meio que voltando a níveis pré-pandemia. Em alguma medida isso está seguindo o cenário internacional, embora essa recuperação da rentabilidade não tenha sido uniforme, homogênea, nos tipos diferentes de instituições financeiras. Alguns bancos que têm um perfil de negócio mais especificado conseguiram se recuperar melhor, aqueles que eram mais focados em crédito tiveram uma recuperação da rentabilidade um pouco menor do que esses bancos especificados. Isso é interessante, mas ver que o cenário internacional todo demonstra essa recuperação da rentabilidade, e a gente vê isso nos diferentes continentes. O próprio relatório dá uma certa significativa, significa um pouco esse movimento como acompanhando o cenário global. E aí um pouco para falar o que aconteceu, o que explica essa melhora dos resultados, embora essa margem do crédito tenha sido pressionada, você também teve um ambiente de taxa de juros concedendo novos créditos a taxas mais elevadas. E, por outro lado, também as receitas dos serviços bancários, elas cresceram, isso muito relacionado com a retomada das atividades econômicas, por conta do fim da pandemia. Então você olha para um cenário de alta de inflação, mas os bancos conseguindo controlar os custos e ir aprofundando uma tendência que a gente já via até pré-pandemia, mas que, enfim, esse mergulho no mundo digital acabou aprofundando, de você reduzir agências e você reduzir os funcionários do sistema bancário. Então a ideia de migração para canais digitais é uma ideia que se consolidou durante a pandemia e que veio para ficar, até porque ela já existia antes. Essa migração para o ambiente digital era um cenário bem influenciado pela mudança do cenário regulatório e também da tecnologia que acabou viabilizando essa transição desse mundo físico para o mundo digital nos serviços financeiros. E índices de concentração, vou andando um pouquinho, a gente sempre olha para o índice HHI, o Refindal-Richmond, que é um termo concorrencial que utiliza-se com bastante frequência, você tem uma manutenção da tendência de redução de concentração, que começa entre 2018 e 2020, mas se manteve em 2021. Alguns atos de concentração, algumas fusões e aquisições aconteceram no setor bancário, mas isso não foi o suficiente para poder reverter essa tendência de redução. E ela acontece mais pesada em depósitos. Se for olhar todas as métricas utilizadas, todos os diferentes serviços, foi onde você viu uma redução no nível de concentração maior, foi no mercado de depósitos. Mas a gente está olhando, assim, alguns efeitos, outros mais, outros menos, e outros segmentos também, indo em direção do que o Banco Central está tentando fazer de trazer mais competição para o setor financeiro. Então, vocês já sabem, o Cashless, a gente está super em dia, sempre com tudo o setor financeiro. O relatório de economia bancária trouxe os resultados de 2021, mas a gente vai acompanhando, atualizando sempre. E para continuar acompanhando isso, vocês já sabem o que tem que fazer, né? Se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Vai ter mais relatório, hein, gente? Tchau, tchau.